É, continua, continua a nossa saga, ainda pelo Mato Grosso do Sul. Vocês chamam isso de saga? Saga, uma viagem, uma saga, uma luta, não é a nossa luta do dia a dia? É uma saga, aí ó, viagem na Viraí, ó. A Viraí, se quiser ir por aí em Vilhena, entra por ali também, ó. É a entrada da cidade, a Viraí. Saga, uma luta, né, uma correria. Ah, eu pensei que fosse coisa ruim. Ah, não, saga não é coisa ruim, não. Saga é uma correria, uma luta, uma aventura. Né? Na Viraí fica mais pra lá, ó. Na Viraí fica aí, exatamente lá, ó. Na cidade fica lá, ó. Toda ali é a cidade da Viraí. Lá na frente tem outro trevo. Também daqui da cidade da Viraí. A gente corta por fora. Aqui tem um bairro, ó. Um lanchamento novo, parece. É. Como eu sempre digo, vamos primeiro pelas peradas. Saindo pela tangente. Olha quanta placa solar. Uma energia solar aí, ó. Uma energia, uma usina de energia eólica do sol. É, gente. E é chão que essa Muriçoca percorre, hein. É chão que a gente anda. Lá do ponto desse país. Aí o outro trevo aí, ó. Ah, não. Não é. É só uma rotatória. Só uma rotatória que vai retorno. Lá que é a entrada. É. Uma rotatória que retorna. A entrada é aqui, ó. Tá certa toda a lei, ó. O caminhão entrou, ó. E tem uma saída aí, ó. Uma entrada. Aqui também é uma entrada, tá? Não é só ali. Duas entradas. Apagar, com a cor. E tem alguém que tá se espremendo aqui do ladinho. É, e quase que você vai fora da pista pra ele poder passar. Tem que soltar e ir pra fora da pista. Pra o cara poder passar. Pode um negócio desse. Tem outros se espremendo aqui do lado também. É, meu querido. Ah, meu povo. Calma. Vai com Deus e vai com Deus. Tem horário pra chegar, sai mais cedo. Isso. Não adianta tá com pressa. Festou, festou, festou a semana toda, hein. E agora tá apressadinho, meu filho. Mas isso não. A fila de carro tá aí de nós, hein. JBS. Mais um aí, ó. Grande também. Quantos árbitros de covas aí, ó. Quantos carros. Quantos funcionários. Tá doido, meu filho. Funcionário pra caramba. Pronto, minha gente. Quem quer passar agora? É, faz o contínuo aqui. É, mas eles não respeitam nada. Respeitar. E é pior que agora que não respeitam. Eles não enxergam ali, ó. Tem uma descida aqui, mas não conseguem enxergar. Ah, por isso. Por isso que eles não respeitam. Isso é verdade. Por isso que tinha faixa contínua, ó. Porque você não vê. Não vê a distância, né. É, mas não é se tinha carro aqui. Tinha faixa contínua por causa da JBS ali também, né. Por causa de pessoas que estão usando a pista. Ah, sim. Entrando numa pista. Agora vai abrir a porteira, quer ver? Ó, agora vai abrir a porteira. Agora pode ir. Abre, ó, a porteira. Abre, vai um. Vai outro. O balão te segurou. Vai outro. Não, vai mesmo. Abre, ó, a porteira. Ó, com Deus. Vem, Deus. Dê-se impaciência. Que pena, tá? Seis e quatro diesel aqui. Ó, tá baixando, hein. É. Chegar lá no Paraná vai estar mais baixo ainda. Eu creio. Rio Amandai. Olha, tá bem cheio, hein. Por lá de cá ele já saiu da... Da caixa. Da caixa. Agora chegamos em Taquira aí. É, tá bem cheio. Parte de alagado, hein. Tudo alagado. Outro sobre o rio é a Bombaí. Aqui na verdade é a vazante, né. Aqui tem outra vazante. Um, aí, dois. Opa, aí, você já tá sem. É isso aí, minha gente. E a viagem continua. Mais uma cidade pra vocês. E se Taquira aí... Itaquira aí... Itaquira aí, bem nessa cidade, passa o trópico de Capricórnio. É uma linha imaginária, né. Aí, a rodoviária... Terminal rodoviário de Itaquira aí. Mas nós vamos passar por dentro da cidade. Parte dela, pelo menos. Continua a velocidade, porque provavelmente... Ah, já tem que falar, cara. Eu ia falar que provavelmente vai ter lombada. Isso tá nem dizendo. Aí, ó. Tem bastante caminhão aí, ó. Qual é a posto fiscal? Ou é comida boa? Aqui é comida boa. Aqui é comida boa. Já tá homem levando a marmitinha dele, ó. Vai lá, levando a marmitinha dele. Vai bater uma marmitosa. E nós vamos seguindo o caminho. Vamos a Foz do Iguaçu. Passar pela divisa do Paraná, em Guaíra. Fora um cartódromo. Praia da Amizade. Ó, tem praia aí, ó. Praia da Amizade. Deve ser praia de água doce. Provavelmente. Deve ser praia de água. Aqui tem entrada pro outro lado, que eu acho que era mais... E a entrada pro outro lado de cá também. Eu acho que a cidade, sei lá, que é mais pra cá. Acho que era mais pra esquerda. Aí, ó. Cidade bonita. Ruas amplas. Quer dizer, não tomamos. Não são largas, são boas. Itaquiraí, Mato Grosso do Sul. Gente, hoje na minha cabeça tá que é sábado. E não é. Hoje é sexta-feira. Chiparia? É. Hoje nós não procuramos o Chima. É, tá parecendo um sábado, né? Tá. Sexta-feira com cara de sábado. Será que tem muita gente ainda de férias? Olha, que tem gente voltando, que tem de carro na estrada. Tem bastante automóvel na estrada. Eu acho que amanhã, amanhã, domingo, domingo vai ser o forte do pessoal voltar, hein? Muita gente aí que fez feriadão, né? É aquelas férias coletivas, provavelmente. Muitas pessoas fizeram aí as férias coletivas de final de ano. E acredito que dia nove deve estar voltando agora. Então daí vai ter muitos... Muitos automóveis ainda na rodagem. É isso aí, gente. Saindo de Itaquiraí. Lá do grosso do sul. Mais um vídeo de ontem vocês puderam ver a cidade de Naviraí. Quer dizer, quase viram, né? Passamos perto de Naviraí. Passamos por dentro de Itaquiraí. Uma das coisas que vocês conheceram bem em Itaquiraí foram as lombadas. Bruna Tour, Bruna Tour, eu acho que é de maravilha. Pelo menos latinha Bruna Tour. Bruna Tour? Pode ser que seja fácil. Tentei olhar a placa, mas não vou seguir. Restaurante Box. Pensa no restaurantezinho, né? Antigo. Pelo jeito. Mas bem antigo. Falta pouco, gente. Falta pouco pra gente sair do estado do Mato Grosso do Sul. Faltando agora exatamente 78, 76 quilômetros pra gente sair do Mato Grosso do Sul e entrar no Paraná. Beleza, minha gente? Vamos ficando por aqui, então, com as últimas visões aí da cidade de Itaquiraí e Mato Grosso do Sul. Um grande abraço só a vocês. Aguardo vocês no próximo capítulo da novela da vida real.